Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e estamos aqui para analisar o evento secundário de Março com a reprogramação da Sentinela Prime, o evento que é basicamente o tumulto-chefe do Dia Internacional da Mulher mas transformado completamente para ser mesmo o evento secundário principal do mês. Primeiro de tudo, não tem custo e energias para andar, o que já é bastante bom, tendo em conta que até vai ser um evento bastante grande, vai durar de 9 de Março a 6 de Abril, será um mapa por dificuldade e como costumo 4 dificuldades, heroico, mestre, épico e lendário será um evento com 8 caminhos, um mini-boss por caminho e ainda um boss final. A cada semana iremos receber uma chave para o evento, tendo em conta que a primeira semana vai desbloquear logo 2 caminhos e cada chave irá desbloquear mais outros 2 caminhos. O que é que isso significa? Primeira semana, 2 caminhos logo disponíveis, na segunda semana temos uma chave, na terceira temos outra e na quarta mais uma. E essas chaves virão mesmo no correio, até temos aqui o design delas 3, a vermelha, a amarela e a azul e vem literalmente no correio, é só obter e conseguimos desbloquear os caminhos que estão por lá. Em relação aos mini-bosses que teremos que enfrentar, são representações e desenhadas por mulheres, até temos desta vez aqui 2 lutas desenhadas por funcionários da Kabam, tendo então a primeira semana com um caminho com a América Chaves da Kabam Stead e o outro caminho com a Hela da Kabam Boo. Na segunda semana temos a Angela da Royal e a Kitty Pryde da Dragon. Na terceira semana temos a Medusa da Cat Murdoch e a Gwenpool da Starfighter. Na quarta semana temos a Quake, que até devia dizer que era tremor, só que eu esqueci de me traduzir essa parte, que é feita pela Padmei e depois a Penny Parker pela Lyser. Em relação à boss mesmo final de todo o evento, não menciona quem é que desenhou, mas será a feiticeira escravada símbolo. Aqui também temos mesmo o design da missão no documento, dado pela Kabam, onde podemos ver aqui caminho da esquerda completamente livre para fazermos na primeira semana e depois cada um dos caminhos que dá origem a 2, tendo então a parte do disco para desbloquear em cada uma das partes como é que funciona e podemos ver, por exemplo, que cada caminho não só tem a mini-boss, como tem 3 lutas. Por exemplo, a esquerda tem a Maga Suprema, tem a Nuboz e tem o Mephisto, aqui temos o Anti-Venum, Elsa Bloodstone e Yondu. Teremos que ver como é que serão os nós, mas a estrutura será exatamente igual nas outras partes. E terão então aqui estes baús, que eu não vou estar a analisar neste vídeo, poderão seguir após este para um vídeo só específico sobre as recompensas. E só para não deixar nenhum caminho sem ser mostrado, temos aqui a terceira semana e a quarta semana. Depois a segunda parte será algo mais simples, vamos dar uma Psylock, que será importante para fazer o primeiro objetivo solo que iremos ver a seguir, que será no dia 10 de Março, ou seja, logo no dia seguinte a começar tudo isso e algo que vai depender da nossa progressão no jogo. Se for competidor ou abaixo, recebem 2 estrelas. Se for provado ou acima, vão receber a 3 estrelas. Mas algo que fizeram também para quem quer fazer coleção, é dar também ao mesmo tempo a 2 estrelas para estes níveis mais acima. Depois teremos o objetivo solo de 10 de Março a 6 de Abril, onde vamos então usar essa Psylock para começar e desbloquear a Capitã Britânia, que é quase como a segunda versão que vai ser adicionada neste mês e também, tal como foi com a Psylock, dependendo do nível de progressão, ganham a 2 estrelas ou a 3 e 2 estrelas ao mesmo tempo. Para perceberem o que vão ser estes objetivos, será usar a Psylock para vencer lutas e depois sobresubir a Capitã Britânia e usar especiais para vencer lutas, além de derrotar aqui no final o Sentinela, o Nimrod e a Sentinela Omega. E algo que podem ver aqui é mesmo um objetivo especial, que será ligado também ao evento de Ida Mulher, que é em relação, por exemplo, a derrotar cada um dos mini-bosses desta missão, onde aqui não diz bem as recompensas, se bem que não é o tópico do vídeo, mas podemos pelo menos saber que será de 9 de Março também a 6 de Abril e será para quem é cavaleiro ou acima. Ao mesmo tempo teremos um evento solo, também de 10 de Março a 6 de Abril, onde conseguimos pontos ao usar campeões femininos para vencer lutas e ganhar também um dos fragmentos especiais deste mês, que também é ganho num calendário especial de 9 de Março a 6 de Abril, onde conseguimos 2 mil por semana, vai repetindo 4 vezes, portanto consegue-se todo o mês estes fragmentos. Em relação aos cristais especiais deste mês, terão aqui 2, terão o Cristal de Metal e Mutantes e o Cristal das Mulheres de Poder. O primeiro tem aqui estes campeões todos, onde conseguimos, por exemplo, alguns melhorzinhos, como é, por exemplo, o Colossus, o Calapsidina, a Dominó, mas depois também temos aqui, por exemplo, Caveira Vermelha, Ciclop e alguns outros menos bons. E pelo que eu vi, conseguimos 25 cristais com base nos eventos, que novamente veremos no vídeo das recompensas. Sobre o Cristal das Mulheres de Poder, a única coisa que é importante mencionar é que não há magia, feiticeiro escravato ou tremor 6 estrelas, mas há todas as mulheres que estão no torneio disponíveis no cristal, o que pode ser muito bom para conseguir algumas que sejam mais raras, e aqui conseguiremos 6 cristais. Pode subir mais dependendo de um tópico, que é aquele objetivo especial. Mas quero saber então a vossa opinião nos comentários sobre este evento, tendo em conta que é literalmente pegar o Tumulto de Cheve, que costuma ser quase como um evento secundário 2, e transformar mesmo no evento secundário principal do mês, com diversos tópicos que abordámos neste vídeo. Mas caso queiram saber as recompensas também, estarão disponíveis em tudo isto que estivemos a ver, deixo-se aqui com este vídeo que podem já seguir, onde eu vou ver mesmo todos os tópicos, analisar as recompensas que estarão por lá, que também são bastantes. Mas fiquem então por aqui, espero que tenham gostado, sou o Mr. King, e até a próxima! Fui!